Ei, 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 é bem no atentado contra o nosso sonho de liberdade Ei, 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 toda democracia tem um toque de seletividade Intervenção alienígena, contra a ação cancerígena E ae, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Maria, esse som da intro aí é muito a minha cara, sério, é muito a minha cara É um som que eu escuto e falo, cara, eu queria ter feito esse som Eu queria ter feito pelo menos parte desse som Na moral, vai ouvir, vai tá aí na intro, na intro, não sei mais nem o que eu tô falando Vai tá aí na descrição do vídeo, vai ouvir Eu tô, eu tô assim, ó, eu tô que nem vocês, eu acho Porque eu vou falar pra você, cada trio que eu vi anunciando no Instagram Era um tombo, foi bem isso, entendeu? E aí começou agora a sair os vídeos E eu tô como? Eu tô pirando, porque eu quero fazer todos Então assim, vamos lá Eu não quero nem ver, eu não quero nem ver BDA há dois anos, Batalha de Trio, meu Deus do céu Ave Maria, meu Deus do céu Play Que negócio, não é bosta Que negócio, não é bosta Tá, né, né DRAM fluffy Ahhh Jesus A chora Uhu 各位 Basta Ta, né P进 Escuta ai! Tô filmando! Rapaziada, esses vagabundo Tô sem batalha 3 anos Pra matar, é só 3 segundos E aí o PMO Cê chega de fusquinha E mais tarde PMO Vai, vai Ele tenta fazer rap Eu, Fábio Braza Falou de 3 segundos só pra ganhar grito Dentro dessa casa Vai pra lá! Na verdade é Fábio Corta Nós aqui é o Reinaibo É o Reinaibo Eu assino o termo É o Fábio Braza e você é quem mesmo? Eu sou que não Você é só um nerd Esse é o Reinaibo Cara como eu queria tá lá E aí, licença mesmo Na ponte do microfone É Fábio Braza, cê se garantiu com outro nome E aí, isso aí É o Fábio É o Fábio Nós aqui é favela e toma o carro que cê tiver Vô, 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 vô E aí, é dose Você precisa de 3 segundos? Cê tá meio precoce E aqui cê não garante nem canse seu nariz Cê falam de carro Nem tenho carteira de motorista Cê fala de carro Meu pai falou que é um carro não Investi na minha carreira de artista Cadê essa vantagem? Dá pra entender o rap não é folhagem Se investir no artista Realmente, não é à toa que você tá igual a Luana do Tchan Quem é você? Eu sou o Hj que não brinco Que espanquei você, meu freguês, lá dentro do Facistinco Olha essa energia Eu vim do freestyle, hip hop é bonito Porque a batalha é de ideia, parceiro, nunca no atrito Tá ligado? É mais envolvente Loura do tanto que não sabe nada, ó inocente Bagulho é leco aqui, eu chego no improvisado Na carreira de artista, hoje você tá reprovado O seu final da batalha vai ser infeliz Fora o seu cabelo, o resto de vocês não tem raiz Vai batalhar com o Fabio Brás e já fala do nariz Ou chuta o BMW, mata o trio o BMX E o BMW é o artista principal Aí é moleque doido, na fita cê passa mal Eu não passo mal, é um fone instrumental Meu trio é BMX, é muito mais radical E a chupa, a coquinha dação A inversão vai carrear e ele vai ridicarona Eu abatei e podia cê me voando também Eu abatei e podia cê me voando também Barulho Brás e irmã do Fabio Brás é não, o BMW HJ, Tagarelli e Mamuta Fabio Brás, Fabio Brás é não, o BMW Vamos pro HJ 1 a 0, Fábio Brása, BMI, oi, não, isso é fã, 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 fã. 1 a 0, Fábio Brása, Fábio Brása, Fábio Brása, fã, 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 Esse aqui parceiro é o rei da besteira Carreira é o caco, volta o WhatsApp A gente aqui vai sair, é mesmo, é lá de picape Se eu não entende, não vem faia Se é o Fabio Júnior, respeita, porque meu nome é Tim Maia Aí, moleque, nós vem pra tomar de assalto Cê vem aqui pro meio, não pula, não, senão cê quebra o palco Aí, moleque, eu sou o canalho Se cê quebrar o palco, vai acabar com a batalha Acabar com a batalha, você viu Eu quebro o palco, eu quebro o seu trio Caralho, que demais Meu irmão, o que você falou da minha narina Vendo dar um papo de cocaína Aí, parceiro, pode parar Eu venho pra narina, sim, pra fazer as minas dançar Bagulho é louco, tagarela aqui não vai ser dóna Carreira de narina hoje sem três virapó Bagulho é louco, agora é ganho sem pederastia Esse é inteligente nessa poesia Você é patifaria, é o tagarela, o rei da pescaria Só que é cacao e é carne de segunda Pulou é o simon com a cueca dentro da punha Essa lupa é legal, essa lupa é legal, é confusão Você que tá soltando ralpa, pescador de ilusão E aí, coleguê, me marca a toca E fica quieto, porque peixe morre pela boca Ai, coleguê, eu vou te pintar de tinta Faltão, cê não conseguiu se virar no cinta Se liga no meu papo, eu mando pisar no papo Epa! Esferou! 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 Um representante de cara e de equipe Da terceira rada em multa e logo grita SÁGUE! SÁGUE! Meu coração que aguente Deixa virar! Beijo Bora! 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 Vai morrer! 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 Agora a gente chega sempre no improviso Prazer, eu sou o Valde João João Olha essa fera, bicho! E agora? Eu falo pra você, irmão Vai morrer aqui na sul Vai lá! Eu fumo! Demorou na vida, cê se fudeu Cê é o Fação, perdeu a batalha Ou não comeu! É! É! Só que na batalha de rap, você pipocou Eu não pipoquei Eu tô na improvisada Eu não adivinhei É que essa aí é manjada É! E agora pensa em crise Tão novinho e já usando as rimas de reprise Não é de reprise não Tudo que eu faço é na hora Isso é improvisação Os teus do grupo falam até do Tim Maia Hoje vocês ouvem o palito de churrasco Fura a bola de praia Respira! A bola de praia é a que não tem pediça Isso aqui é seu palito de churrasco Pra ir pra dar linguiça Ouvindo aqui na sul E hoje cê apanha no jogo A balinhação A emulete Ele é admirado O cara é muito foda Mas é improvisado Aqui é o PMO, não é noiado Parabéns, foi pro nosso mau caralho Ah, como jurado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando cê vai chegar lá Me avisa pro céu Eu não vou desatar Demorou aliado Eu já chego mandando um flow aqui improvisado Em mim você não vota Eu tenho a minha ideia Ganho com o voto do outro jurado e o da plateia Nossa! Passa! Opa! Vamos lá! 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 Meu, que massa! PMO! PMO! PMO da Ui Traz a próxima fase Palmas pro Maranhão de Caralho Gente, que energia, cara Que energia é essa? Eu posso dar parabéns pra todo mundo Eu vou falar o que? Eu vou falar o que? Olha essa galera Na boa Olha essa galera E parabéns também Pra essa plateia muito foda Parabéns BDA Pelo amor de Deus, cara Vocês são, ó Eu não sei nem o que falar Parabéns de verdade Deixa aí embaixo qual que é a próxima Que você quer que eu faça a reação aqui no canal Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoceAnderLineInt Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!